Vamos, 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 vamos É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Lança Cuba, Cuba, lança, Cuba, lança, lança, Cuba Vai o ensamão do corceto, vai, você mexe o burbom Vai o ensamão do corceto, vai, você mexe o burbom O Mibi manda pra tu, o João manda pra tu O RC manda pra tu, o R15 vai, manda pra tu Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Lança Cuba, Cuba, lança, Cuba, lança, lança, Cuba Lança Cuba, lança, lança, Cuba Lança Cuba, Cuba, lança, Cuba Lança Cuba, lança, lança, Cuba Vamo, 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 vamo É o MC Magrinho lançando uma nova dança Vamo, 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 vamo Cê mexe o bumbum, o Mibi manda pra tu O João manda pra tu, o RC manda pra tu O R15 lá manda pra tu Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Lança Cuba, Cuba, lança Cuba, lança Cuba Lança Cuba, lança Cuba, lança Cuba Lança Cuba, lança Cuba, lança Cuba Tô te mandando um papo, o Verne não confuse O money de Garfunck, é o terror do Youtube Se ligou?